Salmos de número 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e cujo espírito não adoro. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estrio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de poder achar. No transbordar de muitas águas estás e a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo. Preserva-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instrui-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que debes seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. E cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração.